Salve galerinha, seja ouvido para mais um vídeo aqui no meu canal Fishes e Games, estamos aqui para mais um vídeo aqui só que desta vez é do lago aqui da nossa tartaruga aquática aqui, vamos aqui com as novidades aqui do nosso lago aqui galera fiquei um tempinho aí sem postar vídeo e tal, mas eu continuo a trazer o vídeo aí de Ark Survival vou trazer mais vídeo aqui do lago de tartaruga, do aquário lá dentro, do nosso lago aqui eu dei uma limpada nesse dia, mas a água tornou ficar verde, aqui tem um monte de tilápia, cará então os peixinhos que estão aqui dentro estão top galera, mas o foco é aqui galera, tem umas mudanças aqui coloquei esse bloco aqui, acho que já tinha nos outros vídeos, nem lembro como estavam os outros vídeos mas vou falar o geral aqui galera, para quem é novo aqui entender aqui do canal o canal é focado em vídeos de peixes, tratores e jogos então aqui o canal tem 3 variações de vídeos, então agora eu estou vindo com um vídeo de lago aqui mas eu já vou trazer vídeo de Ark Survival também, para a galera que curte aí galera no Ark Survival eu acabei desinstalando e instalei de novo, porque deu um probleminha no celular mas está tudo ok, agora eu estou voltando jogando no modo single player, no modo normal para conseguir o nível 20 para jogar no servidor não oficiais, entendeu galera então por isso que eu estou demorando um pouco para trazer vídeo de Ark mas eu vou trazer os vídeos lá do modo single player, eu já domei um rex eu estou no level 15, eu domei um rex na pedrada no Astiling, acredite se quiserem mas o foco é aqui galera, o Ark deixa para o vídeo de Ark então aqui o nosso lago está bem daorinha tem uns caninhos aqui, como vocês podem ver os canos aqui tem outro caninho aqui para a tartaruga se enfiar lá dentro aqui tem uns gupes aqui, mas agora não dá para ver os gupes aqui eles gostam muito de ficar aqui entre meias pedras gostam de ficar assim ali naquela moitinha, na raiz do bambuzinho da sorte o bambu da sorte já está bem bonito, está grande, está crescendo para caramba então galera, eu cheguei aqui para gravar, a tartaruguinha já estava aqui em cima ela aqui é meia risca ainda então ela me vê, ela já se esconde mas quando eu jogo ração ela vem, ela pega galera, aqui ó, como você pode ver aqui essa área tem que ficar seca, né para a tartaruga vir aqui, ó, inclusive tem um sol ali para a tartaruga vir e pegar um sol, né, por causa do casco dela então eu coloquei isso daqui, ó, porque quando como vocês sabem, está chovendo muito esses dias mês de junho agora, começo de ano feliz ano novo para todo mundo aí galera então galera, esse começo de ano sempre chove bastante então galera, essa caixa aqui já encheu até aqui umas duas vezes não transbordou completo porque tinha essa flanja aqui estava aqui então a água igualava aqui e saía tudo pela flanja então isso impedia da água transbordar completamente aqui aí não transbordava completamente a tartaruga não fugiu graças a Deus ela está aqui ainda bom, se ela fugisse aqui eu ia ter que procurar ela para ela poder alimentar e tudo mais porque ela aqui não tem rio nenhuma lagoa aqui por perto, então só tem as caixas d'água aqui mesmo aí quando ela crescer aqui eu vou modificar essa caixona aqui vou tirar ela daí, vou colocar ela para cá talvez eu coloque ela aqui aí eu faço uma base dessa maior com vários blocos, tijolo também para adicionar ela ali então galera, aqui está bem bacaninha vou ver se eu pego ela para vocês então galera, aqui eu jogo ração normal da ração própria para tartaruga acho que é camarão desidratado não sei, um potinho que eu comprei que é bom para... é... fonte de cálcio para ela também então aqui eu ofereço dois tipos de ração e é... e ela come bastante até galera, vamos ver se ela estiver aqui embaixo vou ver se eu pego ela para vocês está aqui ó aqui ó galera, nossa tartaruguinha bonitinha, vamos pôr aquela no sol aqui para vocês verem olha ela no sol bem bacana, ela está bem bonita bem saudável, casco saudável ela já cresceu um pouco do que ela era ela já cresceu bastante até galera a carinha dela aí ó ela já cresceu bastante ainda galera como que ela é arisquinha vou colocar ela aqui ó vou colocar em uma parte assim pego um solzinho ali para ela olha ela aí ó então ela fica assim ó galera ela fica aí em cima tomando sol, se secando pegando um solzinho da tarde um solzinho da manhã que aqui pega sol mais de manhã e a tarde aqui dentro e galera, tem uma novidade chegando aqui no canal por isso que eu estou fazendo essa modificação aqui coloquei essa flanja aqui aí lá já se... ficou arisca e já vai esconder dentro do cano quer ver? olha lá, escondeu coloquei esse cano aqui como vocês podem ver ó aqui galera, eu uso para esvaziar a caixa por completo se eu precisar fazer uma manutenção alguma coisa para tirar toda a água é só eu abrir a torneira aqui e deixar esvaziando se eu não tiver com pressa se eu tiver com pressa é só eu desrosquear a torneira aqui que aqui já sai água mais rápido então eu coloquei essa flanja aqui galera ó a água está nesse nível né dando aquele nível ali então galera, quando chover a água vai entrar por aqui aqui tem uma telinha para impedir para os gupes não acabar indo embora também então a água vai subir vai chegar aqui ela vai sair aqui e vai embora aí eu coloquei isso aqui essa telinha verde aqui para não impedir que os gupes também sejam sugados e indo embora acabarem indo embora e para impedir sujeira por isso que ela está virada para baixo como vocês podem ver está virada para baixo porque se ela estiver virada para cá por exemplo a água vai vir de assim né e já vai entrar direto no cano só que vai vir a sujeira que tiver aqui dentro o cano superficial vai vir grudar tudo no cano e impedir a passagem de água e corre o risco de transbordar então eu coloquei ela assim que a água vem por aqui tipo se a água começar a encher vindo assim a água vai entrar por cima também e vai descer aí agora eu vou esperar ver se se vai chover uma chuva que der aí para ver se vai funcionar galera se vai funcionar com uma chuva pesada ou com uma chuva calma porque eu enchi aqui já peguei a borracha ali e enchi aí ela encheu no nível máximo só que a água já estava passando aqui em cima aí eu desliguei poucos minutinhos a água já saiu já tudo que tinha não chega nesse nível a água com esse sangrador eu chamo de sangrador com esse sangrador ela fica em dois dedos de água fica com dois dedos praticamente de água um dedo e meio de água para cima para cima do tijolo então é só eu vir aqui se chover muito a noite se chover chuva uma pesada a noite esse sangrador vai dar conta de tira eu espero que dê conta de tirar a maior parte de água e deixar nos dois níveis de água que ficou quando eu fiz o teste aí é só eu vim aqui abri e terminar de secar ela terminar de secar que eu falo assim terminar de secar aqui o bloco a cebola garota parece pequena mas o espaço é grande aqui para ela ainda é grande mas quando ela crescer mais vou arrumar aquela caixa vai ficar ainda maior vou fazer mais ou menos dois blocos aqui colocar mais um bloco desse aqui e outra ali ali naquela outra caixa para ela então vai ficar vai ficar um esquema legal aqui a caixinha também dela já está legal está bacana os bambuzinhos da sorte também deu um outro ar aqui também na caixa água bem cristalina também água super cristalina você consegue ver o fundo mas os guppi agora eles sumiram galera falando em sujeito já caiu uma folhinha aqui eu venho de banhe cedo aqui a hora que eu venho aqui eu já tiro todas as folhas que vem em cima então galera é isso deixa o like aí se inscreva no canal compartilhe o vídeo compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de gostam de lago de tartaruga só que esse daqui é um lago de caixa d'água para quem mora em cidade alguma coisa precisa ter um quer ter um lago e não pode cavar é só comprar uma caixinha d'água dessa que no caso eu ganhei estou fazendo umas adapts adapts ah galera a dicção está foda eu só adaptei aí adaptei só se fazer umas adaptações para ela para ficar do jeito que você queira e depois só formar o lago aí você escolhe se quer fazer um lago de 100 litros fazer um lago de 500 litros aqui tem bastante lápia galera e agora eu já alimentei as orcidas se não eu ia jogar um pouco de ração para vocês verem aqui tem tilápia cascudo caboja cará tem bastante peixinho aí e aqui galera inclusive também eu adicionei um cascudo também vocês podem ver que está bem limpo por causa do cascudo que ele vem raspando ele vem chupando todo o limo o limoinho verde e galera esse aqui ficava assim de limo de limo verde assim bem coisado bem feio aí eu sortei um cascudinho aqui ele deu conta de limpar tudo galera e galera aqui tem uma tartaruguinha só né eu quero ver se eu compro outra ou eu ver se alguém me doa outra tartaruguinha dessa aí eu vou colocar aqui para fazer companhia mas eu já tenho mais duas tartaruguinhas que estão em um aquário lá em casa não um aquário de 90 litros lá dentro de casa não um aquário de 90 litros um aquário de 30 litros que estava parado aí eu adicionei coloquei um bloco desse só que o bloco estava quebrado então ficou mais ou menos aqui ó de um bloco para lá coloquei ele coloquei a água desse jeito fiz uma subidinha dessa e tem duas tartaruguinhas de barbicha tartaruga de barbicha não é dessa tartaruga mas é uma tartaruga aquática de barbicha ela é bem bonita também eu acabei ganhando então ela é desse tamanho galera por isso que eu estou fazendo estou vendo se esse esquema aqui vai dar certo que se encher e transbordar ela pode vir aqui porque elas são espertinhas pra caramba acredita ou não elas são bem espertas então ela pode vir aqui e sumir embora e eu perder essas tartarugas e aqui também galera aqui tem essa flanja que eu vou ver se eu compro outra flanja e coloco aqui que se encher aqui esse aqui não dá conta se esse sangrador não dá conta ela encher aqui a água começar a sair aqui a tartaruguinha pode ter o risco de sair por aqui também então eu vou colocar outra flanja dessa aí eu vou fazer um esqueminha desse e aqui eu vou colocar outro caninho virado pra baixo com uma tampazinha dessa ou só fazer um esqueminha desse pro lado de dentro no caso pra a tartaruguinha não escapar então galera eu vou ver aqui quando começar a ficar da hora aqui essa caixa não ter risco de transbordar mais água ficar no nível aqui que eu tô deixando em dois dedos acima dela quando chover ela ficando assim já vai tá muito ótimo galera que aí vai não vai permitir fugas das nossas tartarugas então galera deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho aí compartilha os vídeos aí dá uma olhada nas nossas playlists eu montei uma playlist de tartaruga eu montei a playlist da nossa série de Ark Survival galera não é série mas é uns vídeos aí da hora de Ark Survival que eu tô gravando é da hora entre asco galera eu tô tentando tô começando de novo já faz uns dois três anos que eu tenho esse canal e agora só comecei no final do ano passado comecei ano passado aliás focar no canal então deixa o like se inscreva no canal compartilha aí pra mais inscritos e até o próximo vídeo aqui do laguinho e falou fui não só do laguinho como do Ark falou galera